O Dan Stuba, que é ator, apresentador, já fiz muita novela, hoje comanda o CQC e senta pra bater um papinho comigo. Olha aí. Dan Stuba. Rafinha Basta. Que bom te ter aqui. As entrevistas não costumam ser pontuais, mas eu quero saber agora que você tá fazendo o CQC, se você sente que você fez uma opção, o que você fala? Sim. Sim, super. Isso é super. Eu vi uma entrevista do Miles Davis e antes de vir pra cá eu tava ouvindo música e ele... achei uma coisa... eu sabia que você ia perguntar isso, eu achava que você ia perguntar isso. E daí ele falava assim que os caras iam no show dele, ele fica no palco, ele vai pra um canto, toca num canto, ele fica ouvindo o som, e cada hora o som parece melhor num certo lugar. Agora eu tô num lugar que me parece o som melhor. O som tá bom. Que legal. Minha preocupação de virar o Rafinha era as pessoas me verem como Rafinha sempre e eu não poder mais fazer certas coisas. Tem a questão da dramaturgia que você passa a ser uma personalidade mais do que um ator. Isso não fecha uma porta ou é bobagem? Eu não tenho ideia. Eu durante muito tempo pensei que sim. Durante muito tempo eu tive essa recusa. Pra que eu pudesse me dissolver num personagem sempre. Você teve essa estresse? Uma obstinação, é. O cara não sabia. Não, quando começou lá, sei lá, Mulheres Apaixonados, a Raquete, que eu não conseguia lá na rua, todo mundo falava... Eu não fazia campanha beneficente, vamos dizer assim. Eu não queria parecer bonzinho, que eu sou bonzinho e o personagem é mau. Não, eu não fazia nada. Porque as pessoas acreditassem mais no personagem, por exemplo. Aham. Desde uma bobagem dessa até não dar entrevista falando de mim. Sim, falando do trabalho. Quando eu fui pro sequência eu pensei isso. Mas tudo bem. Eu acho que hoje em dia, de algum jeito as pessoas... É meio inocente isso que eu tô falando. Porque as pessoas vão te conhecer de qualquer maneira. Então é mais justo que você mostre quem você realmente é. É legal falar. É legal a gente se posicionar de algum jeito. Você não acha que isso às vezes é... Um saco, ou que é terrível... Não, e mais do que isso, virar o Zé opinião. Aquele que tá sempre falando. Sim, mas... Bom, eu só falo quando eu sou perguntado também. Tá. Não é aquele ficar cagando regra. É. Mas eu sei que você tem esse lugar, né? Tem esse lugar e inclusive tem esse momento tipo, vou voltar nessa matéria e eu posso falar o que eu quiser. E eu acho legal. Você entendeu isso rápido? Que o teu caminho era ser... Você ia ficar tranquilo sendo honesto? Sim, sim. A primeira peça que eu fiz, por coincidência, o Pierre Guinty falava. A primeira fala do meu personagem, a primeira fala da peça profissional era seja fiel a si mesmo. E eu acredito piamente nisso. É o que eu sempre falei quando eu dei aula de teatro pras pessoas. Ou acredite na sua diferença. Eu falo isso pra você porque eu sei que você é um cara que, instintivamente ou voluntariamente ou não, fez a vida em cima disso. Sim. Da diferença. Mas é... Você acabou o seu programa cantando Havana Aguila com seu pai. É, é. Existe coisa mais autêntica e diferente do que isso, não é? Foi legal. E você não foi absolutamente feliz naquele momento? Muito, muito, muito. E isso me deixou muito tranquilo, inclusive. Agora, tem uma outra diferença que aconteceu com você e aconteceu comigo em escalas diferentes, em velocidades diferentes. Que é você no começo falar pra sua turma o que você acha numa mesa ou pra um amigo e de repente você tá falando pra muito, primeiro começa a falar pra gente que você não conhece e depois pra muita gente que você não conhece, não é? Teve alguma coisa que você disse que você sentiu que não deveria... Não sei o que é ser, não. Em algum momento da tua carreira, porque rádio, o que você fala... Não, acho que tem maneiras... Tem jeito, depois às vezes eu fico pensando que podia ter elaborado melhor esse discurso. Eu fazia teste comercial e quando acabava o teste comercial eu entrava no carro ou no ônibus ou no metrô e era ali que eu tinha a melhor ideia do teste que eu tinha acabado de fazer. É, sempre assim. É foda. Então às vezes... Com o sexo também é assim. Não, comigo não. É meio assim. Eu tenho minhas técnicas. Aí eu... Você sempre trepa melhor do que depois. Eu sempre com a minha mão. Tá, depois tá. Muito melhor. Mas não, mas eu acho que eu tenho uma figura tão... Que as pessoas... Esse cara deve me comer que nem um desgraçado. Acho que as mulheres olham assim pra você. As experiências sexuais que eu andei tendo na minha vida me provaram um pouco isso, assim. Mas você percebeu isso porque depois ela tava, tipo, sentada na cama? Não. Não, não. É porque... Você chegou assim, tá tudo bem? Porque não. Tu tá legal? E ela... É que eu achava que ia ser outra coisa. Não. Não. Não, eu tinha... Geralmente tem mulher que chega e fala, porra, esse cara é um... Porra, olha o tamanho do cara. E aí eu sou fofo. Não. Você não é fofo. Não, eu sou fofo. Eu quero abraçar. Eu sou um fofo. Isso acontece e essa expectativa se cria nem só nisso aí. As pessoas acham que eu sou um delinquente diariamente. É o contrário de mim, então. Porque as pessoas acham que eu sou fofo e sou um delinquente. Tá vendo? Você é um cara bem resolvido sexualmente? Sou. Quando eu era moleque, eu tinha... Eu era muito magrelo, né? Eu era muito magro e tal. Então, eu tinha todas as inseguranças em relação ao corpo, assim. Ah, ao corpo. E falar, puta, não sou legal, puta, não sei o quê. Mas daí eu comecei a namorar cedo. E daí as coisas foram se resolvendo... Cedo, digo, com 17 eu namorei há muito tempo. Isso é bom. E aí foi legal. Você não acha que é bom? Porque aí você fala... É porque você faz muita coisa e você fala, bom, eu já tive uma experiência aqui. Para entrar no mercado, eu tive uma experiência. Pois é, no mercado é bom. É. Porque sair comendo todo mundo de cara é muita novidade. Você tem que namorar de cara. E daí tem o teatro também, né, cara? Eu fiz uma peça pelada, por exemplo. Uma cena pelada de uma peça Édipo. E eu era moleque, então... Isso deu uma mudada. Eu tinha vinte... Uau, uau, cinco, seis anos. E como é que você... A primeira vez... Eu lembro que um dos meus pais foram. Eu fiquei todo sem graça. Aí acabou, meus pais estavam todos felizes. Minha mãe falou, ah, tá tudo lá, tudo tranquilo. Tá tudo lá? Muito bom. A mãe foi até a peça... Tipo, baixou tua bola também, né? A mãe foi até a peça para saber se você estava com as duas bolas em dia. Ah, tá, tem duas bolas, tá bom. Faz tempo que eu não via, mas tá tudo bem. Tá tudo lá, tá beleza, tudo bem. Você sente que você depende da televisão? A internet tá mudando isso, né? Já faz tempo. Mas pra uma grande parte do Brasil, se você não faz televisão, você não existe. Se esse pedaço do Brasil te interessa, se essa comunicação te interessa, então você tem que fazer televisão. Quanto valor você dá para o que falam a seu respeito, seja na internet ou seja pessoalmente? Eu não sei, eu tenho uma relação com as coisas. Eu nunca vejo nada que eu faço, eu não leio ao meu respeito. Eu dou uma entrevista e eu não vejo. Mas nem novela, assim? Não, nunca vejo. Não vou ver isso aqui que a gente vai fazer. Você tá brincando, cara. Não fique chateado, eu não vejo. Não, eu não deixo, tá solto, tá entregue. Tem que ser assim, senão você não anda, senão você não caminha. O importante é o trabalho. Eu acho que você tá certo. Eu gostaria de ter esse raciocínio, mas... Eu não fico me dando Google com o meu nome, mas eu entendo o que você tá falando. Mas é um suco de teatro, né? Teatro é isso o tempo inteiro. Teatro é isso, você acerta a piada hoje e não acerta amanhã. E daí você se pergunta por quê. E um dia aplaudem mais, o outro já aplaudem menos. E você se pergunta por quê. E assim vai, é todo dia. Então também dilui, cara. Você, cara, rádio, TV, tal, tem alguma... Ou cinema, você fez coisa pra caramba. Tem alguma coisa específica que você queria muito fazer que você fala aí? Eu queria fazer o que eu tô fazendo agora, de verdade. Não é frase de Paulo Coelho, não. Eu sempre quis ser mais dono de mim mesmo. Isso era uma coisa que era importante. Porque o ator, ele é chamado pra projetos. Então, se você tem trabalho, se as pessoas gostam de você, se bobear, você passa a vida inteira. E eu conheço muitos atores maravilhosos que falam isso também, mais velhos. Passa a vida inteira fazendo o sonho dos outros. Você não empreende, né? É. E acho que a história do CQC, a história da SPN também. Porque sou eu, dono de mim mesmo, sem desculpas. Caralho, isso é muito profundo. Isso é texto. Isso é texto. Isso não pode ser. Isso não pode ser da sua cabeça. Caralho. Gosto de você pra caralho. Eu sinto isso. Obrigado. Gosto mesmo. Verdade. Não sei por que. Não tem motivo. Vamos dar o mesmo aldeia. Talvez seja por isso. Acho que não. Exvideos. Danos tuba aqui, Rafinha Bach. Agora que eu tô sabendo que você é mais fofo. Meu Deus. Curtiu o Oito Minutos dessa semana? Claro que você curtiu. Você tá assistindo até agora. Não é verdade? Grande beijo pessoal da FAN, a Faculdade das Américas, que agora também é minha apoiadora no Oito Minutos, junto com o pessoal da Louca Web. Valeu pelo apoio. Clica aqui. Aqui do ladinho. Aqui ó. Aqui ó. Que tem o Oito Minutos com a Tami. Continua assistindo. Tá muito legal. Os melhores oito minutos até hoje. E aqui embaixo, youtube.com.br, Rafinha Baços, você se inscreve no meu canal pra saber tudo sobre o Oito Minutos. E agora vai embora. Até mais. Só estou virando o computador pro lado.